Valorizar o produtor rural e incentivar a produção agrícola local é um dos objetivos do Circuito de Feiras da Agricultura Familiar Vem Pra Roça. Criada em abril de 2016, a iniciativa é resultado de ação conjunta da Prefeitura de Teresópolis e o escritório local da Emater Rio. As feiras se consolidaram no município realmente como uma proposta de comercialização direta a um preço justo, de que os agricultores, através desse contato direto com o consumidor, muitos mudaram sua forma de produção e diversificaram sua produção. Uma coisa que para a gente, como técnico da Emater, isso é muito importante, porque à medida que o produtor diversifica, ele entra muito mais em equilíbrio com os recursos naturais e com a natureza. Ele tem um sistema de produção mais equilibrado. A oferta de produtos frescos e de qualidade da agricultura familiar, orgânica e tradicional, direto ao consumidor, conquista cada vez mais o público. Sempre que posso, venho, acho quarta-feira, né, aqui nesse local e gosto muito da feirinha, eu acho o preço acessível, acho que o produto que eles trabalham, o orgânico, né, segundo estatística, eu acho que é o melhor produto, né. Gosto muito, sempre que posso estou aqui. Vale a pena? Vale, 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 em questão de preço e qualidade, eu acho que vale. Vale a pena, você vê, ele me informou que uma porção de coisa que eu não sabia, eu estou levando, né. Verdura, o abacate comprei, porque é orgânico, barato lá, mais barato que o outro, do que é no mercado. Cozinho bem, o sabor é muito melhor, muito bom, muito bom. Eu trabalho aqui perto, no caso, vem toda quarta-feira, caminho já pertinho, muito bom, muito bom, vale a pena. Recomendo, eu recomendo. O atendimento é excelente também, são anteciosos, entendeu, muito bom. Para os produtores, é uma ótima oportunidade de escoar a mercadoria e mostrar a variedade da sua produção. Foi muito bom para nós, produtor, porque a gente tem onde escoar a nossa mercadoria, né, e também beneficia os fregueses, os clientes, que são material orgânico, né, material de primeira. Então é muito bom, tanto para o cliente como para nós, produtores. Cada dia que passa temos novidades intensas, os meninos do processado mudaram agora, estão até com produtos higienizados. Eu estou trabalhando mais ainda do que nunca com a sustentabilidade da feira, procurando cada dia que passa atender mais os clientes e buscando satisfazer o paladar deles também. E com certeza o Vem na Roça continua firme e forte. As feiras da agricultura familiar acontecem das 7 da manhã às 2 horas da tarde, às quartas-feiras em espaço ao lado da Prefeitura, aos sábados na Praça Nilo Peçanha da Escola Ginda Bloque no Alto, aos sábados e domingos na Feirinha do Alto e aos domingos em Araras, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima. As feiras da agricultura familiar, o consumidor vai encontrar produtos convencionais e produtos orgânicos. As bancas de produtos orgânicos, as feiras da agricultura familiar, elas são todas verdes, a saia da banca é verde, a lona do teto é verde e o agricultor está vestido com jaleco verde e na banca está exposto o certificado de conformidade orgânica. Apenas as de orgânicos estão todas na coloração verde. As de produto convencional, a saia vai ser amarela e o agricultor vai ter com jaleco, vestido com jaleco azul.